Lula tem dito por aí que na época do PT o Brasil crescia por causa dos governos petistas Mentiroso! Pobre andava de avião, entrava na universidade, comprava ar-condicionado Ah tá Comia picanha, tomava cerveja Pobre era feliz na época dos governos petistas E por isso Lula precisa voltar ao poder Muito bem, nesse vídeo eu vou demonstrar com históricos, com números, com votações no Congresso Nacional Com aprovações e desaprovações de legislação que não foi bem assim Mas não sem antes, claro, você descer aquele Pelo macroeconômico no botão de se inscrever no canal No sininho pra você receber as notificações O like também pra fortalecer, pra dar uma ajuda Entrar no nosso Discord se você quiser mandar sugestão de legislação Se você quer que eu publique o meme na minha rede, tem uma boa ideia de meme, manda no Discord também Ou então se você quer receber notícias em primeira mão Telegram, a gente vai estar lá, cobertura completa dos principais assuntos do país Nas eleições, sem dúvida nenhuma, a gente vai falar muito sobre eleição E também o WhatsApp, se você quiser um áudio, se você quiser um vídeo, se você quiser um salve Se você, enfim, quiser entrar em contato direto aí comigo O WhatsApp do mandato tá aí à sua disposição E se você quiser estar lado a lado conosco nessas trincheiras Eu não tô falando nessas eleições, eu tô falando nos próximos 10, 20, 30 anos Preparar pessoas, quadros pra ocuparem cargos de chefia no setor público, no setor privado Ser influenciadores, políticos, enfim, né? Uma série de funções diferentes de acordo com o seu perfil E tem um teste de perfil na Academia MBL Se matricule na segunda turma da Academia MBL É assim, os depoimentos que eu escuto da primeira turma E a transformação que eu vejo na vida das pessoas que fizeram a primeira turma Seja ela um trabalhador na iniciativa privada, no setor público É realmente, assim, muito visível E eu fiquei impressionado Eu não imaginava, né, que a nossa academia pudesse fazer tanto, né, pelas pessoas Muito bem Vamos falar, então, sobre o governo Lula Mas pra entender o governo Lula, a gente precisa entender o governo Fernando Henrique O governo Fernando Henrique e o governo Itamar Foram aqueles que consolidaram a nossa moeda por meio do plano real O Brasil passou a ter uma moeda, né As pessoas, principalmente os mais pobres, passaram a ter poder de compra Passaram a não precisar ficar desesperadamente na fila do mercado, no açougue Esperando que no outro dia o preço fosse aumentar 50%, 100%, 200% Isso mudou a partir do governo Itamar e do governo Fernando Henrique pelo plano real E o PT obstruiu, discursou e votou contra o plano real Apesar de depois, e aí o editor pode até colocar aí a notícia pra vocês O Lula ter admitido que o plano real foi fundamental pra manter a estabilidade da moeda Inclusive no governo Lula, né Apesar do PT inteiro ter votado contra o plano real Eles não revogaram depois o plano real dizendo que era uma coisa ruim Da mesma maneira como eles não revogaram Outro pilar fundamental pra consolidar a economia brasileira Que foi a lei de responsabilidade fiscal Aquela que estabelece limites pra que o gestor público seja mais responsável com o nosso dinheiro Antes você não tinha limite nenhum Pegava dinheiro emprestado, gastava com o pessoal 95%, 100% da receita Depois se endividava pra pagar o resto Não tinha limite antes da lei de responsabilidade fiscal Que foi um marco na história econômica do Brasil Pra trazer estabilidade pra nossa economia Aí você pode falar Tudo bem, tudo isso O Lula foi lá Manteve, apesar do seu discurso de esquerda Apesar do seu discurso mais socialista, mais sindicalista Ele manteve balizas, ele manteve marcos liberais Pra que a moeda fosse forte Pra que o real estivesse valorizado tanto em poder de compra pros mais pobres Como em relação ao dólar Dito isso, o que houve durante os governos petistas? O Lula adotou uma política industrial e uma política de serviços também Que é uma política nacionalista, que é uma política protecionista Uma política que impõe barreiras legais, burocráticas E também tarifárias e também de impostos Pra que a gente não importe produtos de fora Uma política, aliás, semelhante, mas claro, muito mais flexível Com a da ditadura militar Que é uma política em que a gente busca evitar que produtos de fora entrem no Brasil Pra desenvolver a indústria nacional Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que a indústria nacional não consegue importar a máquina Tem alguém soltando fogos aqui do lado, por alguma razão O cara não consegue importar uma máquina O cara não consegue importar um insumo E ele fica menos competitivo Ele é obrigado a comprar E os fogos continuam Ele é obrigado a comprar um produto mais caro E menos eficiente do que o produto de fora E logo a indústria brasileira sempre fica pra trás Prova disso é esse gráfico que tá aí Vai aparecer na tela pra vocês O setor agrícola, durante os governos petistas Continuou sendo protagonista da nossa economia E os serviços e a indústria patinaram Não só isso, o Brasil se desindustrializou Durante os governos petistas Principalmente quando todo o resultado da política dos governos petistas Culminou no segundo mandato do governo Dilma Esse outro gráfico mostra o índice de bons tempos econômicos Que é quando existe um ambiente favorável pro mundo crescer Foi justamente esse ambiente que permitiu que o Brasil crescesse de 2003 a 2011 O chamado boom das commodities As commodities, soja, milho, minério de ferro Esses produtos sem muito valor agregado Que o Brasil produz muito e por isso se beneficiou muito de compras Principalmente da China A China nessa época tava crescendo 10% ao ano E importando muito desses insumos pra desenvolver a sua indústria E o Brasil teve um papel fundamental de exportação Nossa balança comercial estourou A gente vendeu muito pra China e pra outros países A preços muito caros Porque esses produtos, os principais produtos exportados pelo Brasil Estavam muito valorizados E com isso o nosso governo conseguiu arrecadar mais E o que o governo fez com esse aumento de arrecadação? Quando tem um período, um bom período na economia Principalmente na economia mundial Principalmente quando o crescimento econômico Não é por razões internas Não é por modificação na legislação interna Não teve uma grande reforma tributária Não teve uma grande reforma administrativa Não teve uma grande facilitação pra gerar emprego E pra gerar renda no Brasil Durante o período do governo Lula Pelo contrário Ficou mais difícil você abrir uma empresa Os impostos aumentaram Teve a continuidade da CPMF E outros tributos Que enfim, vocês que viveram esse período Se lembram muito bem de tudo que tiveram que passar E que pagar durante os governos petistas E que pagam até hoje Muito bem Quando tem um período de bonança econômica O que você faz? Você investe em infraestrutura Você investe em infraestrutura Porque é um investimento de longo prazo É um investimento primeiro Que gera emprego Que gera renda E que ao mesmo tempo Ajuda a iniciativa privada A escoar a sua produção Ajuda Você faz uma parceria Pra iniciativa privada Fazer essa infraestrutura Que é um modelo adotado No mundo inteiro Você tem infraestrutura financiada Com dinheiro privado Mas você tem também E os principais países do mundo Financiam infraestrutura Com dinheiro de caixa Do governo E não foi isso que o governo Lula fez Em vez de se preocupar com o futuro Fazer investimento Ele preferiu fazer gasto Gasto é diferente de investimento Investimento é uma coisa Que vai dar um retorno no futuro Você construir uma ferrovia Por exemplo A gente poderia ter aproveitado Muito mais As nossas ferrovias As nossas hidrovias Mas isso não aconteceu A linha ferroviária brasileira Nos governos petistas Foram absolutamente abandonadas E sucateadas E não só A nossa linha rodoviária Também continuou um lixo Sem manutenção Estradas perderam A sua pavimentação Buracos Enfim Rodovias federais Num estado lamentável Enquanto houve aumento Pra elite do funcionalismo público E aumento de privilégios tributários Pra determinados setores da economia Ou seja Em vez de fazer o investimento Que ia dar retorno no longo prazo O PT preferiu gastar Com o populismo do curto prazo Pra ter um crescimento econômico De curto prazo E vencer as próximas eleições Sem que o Brasil Se estruturasse Pros próximos anos Em que o boom das commodities Acabaria E que o mundo Viveria outras crises Como já é O mundo não vive Só de bons períodos De crescimento Como houve Ali no boom das commodities Como dificilmente Vai haver um momento Tão favorável pro Brasil Isso é uma das coisas Que mais me dói Em relação ao governo Lula O Lula teve a oportunidade Né Desse período de 2002 A 2011 De transformar o Brasil Numa potência mundial De colocar o Brasil Assim No top 3 Países Com a melhor estrutura Pro seu desenvolvimento econômico De longo prazo Poderia ter feito Uma grande reforma trabalhista Fez uma reforma previdenciária Muito tímida Que foi a reforma previdenciária Aliás Foi a primeira coisa Que o governo Lula fez Apesar do seu discurso sindicalista Que foi O que gerou a dissidência do PSOL O PSOL preferiu Cair fora Já que o Lula Tinha traído o seu discurso Dizendo que não ia fazer Reforma da Previdência E no final ele acabou fazendo Muito tímida Muito pequena Mas ele fez Não solucionou o problema estruturalmente Mas gerou caixa pra ele No curto prazo Então Ele não fez investimentos De longo prazo Hoje As infraestruturas A gente tá vendo a situação Como é que tá Consequência dos gastos Obrigatórios Ou seja Governo Lula Aumentou salário Quando você aumenta salário Depois não tem como reduzir o salário Do setor público É inconstitucional Você não pode diminuir o salário Do servidor E isso faz com que Aquele gasto só aumente E vire uma bola de neve E é essa bola de neve Que a gente tá tendo de lidar agora Um monte de gasto obrigatório 30 milhões E não sobra dinheiro Pra investir em infraestrutura Que não só geraria emprego Na construção civil Que é emprego de boa qualidade Porque não exige muita Qualificação técnica E paga bem E ao mesmo tempo Estrutura o país pro futuro Diminui os custos De escoamento de produção De toda a indústria De todos os comércios Tanto que você pode ver Por esse gráfico Que a receita Ou seja A arrecadação de tributos Tá diretamente vinculada Ao período do boom das commodities Acabou esse cenário internacional Favorável Acabou o crescimento do país Acabou a política milagrosa do PT Na realidade o PT Só tava gastando um dinheiro No curto prazo Que deveria ser investido No longo Aproveitando-se De um momento De um cenário internacional Favorável Pra investimentos no Brasil Esse outro gráfico Prova o que eu tô falando Mostrando que as taxas De investimento do Brasil Em relação a outros países Emergentes Foi muito menor E por isso Hoje nós sofremos Consequências econômicas Muito mais duras Do que outros países Quando acontece uma crise Porque a nossa infraestrutura E a nossa indústria Tá muito menos desenvolvida E muito mais suscetível A crises e quebradeiras Como a gente tá vendo agora Olha só por esses dois gráficos Como a indústria brasileira Vai pro buraco Durante os governos petistas Como a participação Da indústria brasileira Que era uma porcentagem significativa Sempre foi Uma porcentagem muito significativa Do nosso PIB Despenca A indústria brasileira É absolutamente destruída Mesmo num período De crescimento internacional Mesmo no período Em que internacionalmente Tudo conspirava Ao nosso favor E aproveitando Que o Brasil Tava crescendo O que os governos petistas Fizeram? Aumentaram os tributos Aumentaram a carga tributária Tá aí o gráfico Pra você ver a evolução Do quanto a gente passou A pagar mais Através dos governos petistas Mesmo num momento De crescimento econômico Num momento que ele poderia Cortar a tributação Pra incentivar a produção econômica Que ele poderia diminuir O quanto o Estado Suga da iniciativa privada Pra bancar Os próprios privilégios Seja privilégios tributários Pro setor privado Lobistas amigos do governo Seja infraestrutura Em outros países Bilhões pra ditaduras Enviadas ali via BNDES É fundo perdido Que a gente não recebeu Nada em troca Cuba deu charuto Como garantia Mas que historinha meia boca é essa? Nem o charuto A gente conseguiu pegar Conseguiu executar Como garantia do BNDES E mais do que isso Mais do que isso A gente penalizou O trabalhador mais pobre Porque a tributação Apesar do discurso petista De que Ah Tem aí uma elite financeira De banqueiros Que quer explorar os mais pobres A evolução de tributação Nos governos petistas Foi uma evolução de tributação Sobre o consumo Que penaliza principalmente Os mais pobres Que tira poder de compra Dos mais pobres E que faz com que a gente Em produtos do dia a dia Comuns Pague 30, 40, 50 60% de imposto Ou seja Muitas vezes a gente compra uma coisa A gente não está comprando aquela coisa A gente está comprando o imposto E a coisa está vindo de brinde Graças a essa evolução Aumento da carga tributária Aumento dos impostos Para pagar privilégios Para determinados setores Aliados estratégicos Do petismo Por isso Eu digo para vocês Com muita clareza Com todos os dados E números Que foram apresentados Nesse vídeo O Brasil O Brasil nunca cresceu Por causa de governos petistas O Brasil sempre cresceu Apesar de governos petistas E apesar de governos petistas A gente sobreviveu Até onde nós estamos hoje Música Legenda Adriana Zanotto